Olá! E aí? Tudo bem? Vamos fazer esse negócio! Vamos bater um papo aqui? Agora sim, agora sim! Ah, que bom, que bom! Cadê? Deixa o garçom aí. O pessoal já tá mandando abraço lá de Maceió já, mandando beijo. Poxa! Gente, vai me falando, porque eu não tenho noção dessas coisas aqui. É tudo novo. Você que já é o influencer aqui, hein? Então, pessoal, conforme eu tinha combinado, a gente postou em várias páginas, a gente vai fazer uma live hoje. E a nossa convidada aqui é a Hélida, né? Que é comissária atualmente e já vou na Emirates, já vou na Latam. E hoje ela tá aí com um projeto bem bacana aí de aulas online em inglês, né, Hélida? Fala um pouquinho pra gente aí, se apresenta. Então, pessoal, meu nome é Hélida. Eu tô com o canal agora do English by Hélia, que é uma proposta exatamente pra ajudar o pessoal a entrar, a melhorar primeiro, antes de mais nada, né, o inglês aí. E também ajudar o pessoal aí com a parte de aviação, né? Eu acho que o pessoal tem muito interesse, sempre me procura perguntando, perguntando as histórias das viagens, que a gente vai ter oportunidade de bater um papo aqui também sobre isso. E a pandemia me deu essa oportunidade aí, de estar me reinventando e poder hoje ajudar a galera aí. Espero conseguir. E a gente, na verdade, pra que vocês não saibam, eu era instrutor na Latam e você comissário, né? Isso. E aí, com essa pandemia, acabou acontecendo de você saindo, eu saí também. E a gente tá fazendo uns projetos paralelos agora, né? Eu sei que você fala inglês, eu tô fazendo algumas lives, tô fazendo uns cursos aí também, que eu vou postar alguma coisa pra vocês em breve aí. E deixa eu me apresentar um pouco pra vocês. Meu nome é Aron. Mantenha. Sou instrutor aeronáutico, agora eu tô fazendo palestras também. Eu tenho um canal no YouTube, Boando com o Aron, que fala muito sobre viagem pelo mundo todo. Já tem alguns vídeos bacanas lá, né? Eu já fui pra Islândia lá, na China, já fui pra Jordânia, Egito. Então, tem várias viagens bacanas lá. Então, eu pedi pra que vocês sigam o canal, deixem o like, acionem as notificações lá. Que sempre tem algum vídeo bacana aí. E agora, eu tô esperando abrir as fronteiras aí, que eu vou fazer dois destinos bem bacanas. Vou deixar no ar aí. Eu tô sabendo, eu tô sabendo. Enquanto você tá falando aí, eu tô anotando aqui pra gente colocar o tema da live aqui. Ah, bacana. E aí, eu peço que vocês seguem lá o canal, Boando com o Aron. É bem bacana. E acaba ajudando também. Então, pessoal, a Hélida já se apresentou, me apresentei também. E aí, durante esses dias que a gente postou stories falando sobre essa live, a galera bombou, Hélida, perguntando, pô, mas ela é da Emirates, Saulo. Nossa, isso foi... A galera, assim, ficou mega curioso de você ter sido... É, eu chamaria. Acho que você também recebeu várias perguntas, né? Com certeza, com certeza. Então, isso gerou uma curiosidade, assim, no pessoal muito grande da aviação. Pô, como é que é voar na Emirates, processo seletivo, morar lá. Então, Hélida, é com você. Diz aí pra galera, mata a curiosidade da turma aí. Gente, olha, eu sei que tem um pouquinho de tempo, né? A trajetória aí é longa. Mas, assim, eu fiquei cinco anos na... Eu fiquei cinco anos na Emirates, né? Tive a oportunidade de sair logo no comecinho, na época... Eu não sei fazer isso, Aron, de botar aí. Eu acho que é você que tem que colocar o pin aí, porque é você que começou a live. Então, na época, eu tava na Varg. Pois é, sim, trabalhei na Varg. É, eu passei por uma dessa também. Eu passei... Eu trabalhei na VASP. A gente já... Pois é, cara. É uma aviação... É uma aviação de ouro, né? Mas, Hélida, você falou que trabalhou na Varg e eu na VASP. A gente tá entregando a idade, né? Não é? Pois é. Mas eu tenho tanto orgulho da experiência que vale. Vale deixar no ar. E aí, assim, a Varg tinha acabado. Eu tinha acabado de conseguir terminar o curso de comissária. Tinha... Ai, uma super vontade de ir lá na Varg. Mas, realmente, não tive essa oportunidade. E aí, a Emirate tinha começado, há pouco tempo, a fazer o processo seletivo aqui. Foi antes daquele boom de Dubai, 380, que a Hebe foi pra lá. Aquela loucura. Luciano Huck. Você lembra do Amor e Júnior também, então? E aí, fiquei cinco anos lá. Mas, assim, olha... Antes de mais nada, pra quem tá interessado em seguir carreira de... Tripulante Internacional, tem que ser... Tem que entender que você tem que ter paciência. Tem que ser resiliente. E você tem que entender que, assim... Você não pode levar as coisas pro pessoal, entendeu? Se você levar pro pessoal, aí você tá realmente... Você não vai conseguir ficar. Porque é muita cultura, né, Aro? É muita bagagem diferente. É muito... É muito... É muita... É muita cabeça, né? Olha, só na empresa eram 128 nacionalidades. Então, você imagina. O que que não rolava, né? E a gente tem aqui esse problema do brasileiro ser de um jeito. Lá a gente encontra pessoas de 128 nacionalidades. E aí, muitas vezes, a gente acha que a pessoa tá levando pra um lado pessoal e não é. E conta um pouco pra gente como é que foi, né? Isso aí de você trabalhar com essas pessoas. E uma coisa que eu acho que é dúvida de todo mundo. Que todo mundo quer trabalhar lá fora. Não só lá nos Emirados Árvores, mas nos Estados Unidos, Europa. E o idioma? Então, eu acho, assim, que a gente tem muita história, né? A gente tava até conversando sobre isso antes. A gente tem muita história, assim... Essa questão do... Desde o processo seletivo, que foi uma coisa muito à parte, muito específica, né? Onde tem muita gente que vem e tenta o processo seletivo sem nem saber direito o que fazer, como se portar, o que responder. E eles estão de olho em absolutamente tudo desde o dia 1. Não tem jeito. E eles já fazem de propósito, assim. Os recrutas mesmo, cada um é de uma nacionalidade completamente diferente. Até porque as percepções acabam sendo, né? Também diferentes. E trabalhar lá, assim, é muito restrito. Eu acredito até porque tem muito essa questão da... De ter que ter uma língua só em comum. Então, essa é a grande questão da... Essa é a grande questão do inglês, né? Nessas horas, assim. E as pessoas ficam muito preocupadas. Ou tem muita gente que tá na zona de conforto. E é nessas horas que eu falo. Gente, o diferencial é realmente a língua. As nossas histórias que a gente vai jogar aqui ao longo da live mostram isso, assim. Dá pra você se virar? Dá. Mas vai até certo ponto, né? Porque tem sempre uma história de que a gente se deu mal porque alguém passou a perna na gente e tal. E isso é também um trabalho, gente. É a vida, assim. As coisas vão acontecendo, né? Você lembra mais ou menos... Você lembra a idade com que você fez? Você passou na primeira? Conta pra gente um pouquinho. Ah, é. Eu entrei muito nova, sabe? Eu nunca tinha saído do país na vida. O meu inglês era de cursinho. Entendeu? O meu primeiro voo internacional foi indo pra lá. Então... E eu odiava inglês, cara. Eu odiava inglês. O meu pai, ele me obrigava... Ele ficava me esperando pra ter certeza que eu não mataria a aula. Se ele soubesse, se ele estivesse aqui pra saber como é que foi a história toda. E assim, eu não passei de primeira, entendeu? Eu não passei de primeira. Por quê? Porque a gente entra nessa zona de conforto, de ter o basicão ali de inglês, porque acha que vai facilitar. Eu vou conseguir ali pra uma Disney da vida e eu vou... Até onde, né? Que você realmente consegue, né? E aí, eu não passei de primeira. Aí, eu fiquei muito arrasada, porque eu não passei exatamente na entrevista escrita, na prova escrita, de inglês, né? Eles vieram com um tópico que eu não tinha a mínima ideia do que era aqui na época. Era environment, né? A palavra, assim, eu nunca nem tinha visto na vida. Aí, eu viajei lá na redação. Aí, não deu outra, né? Claro que eu não entrei. E aí, eu peguei o pouco dinheiro que eu tinha da época da Varg, eu juntei, paguei um professor particular, fiquei uns seis... É, porque na época, a Emirates, ela vinha de seis em seis meses só. E aí, eu fiz o processo eletivo e passei. Ah, legal. Graças a Deus, né? A história veio daí. Depois de seis meses, você tentou novamente e conseguiu? Tentei novamente. Eu tinha aula, acho que era três ou quatro vezes na semana. Nossa, eu fiquei, assim, obcecado. E foi no comecinho do YouTube. Então, assim, tinham poucos vídeos, assim. Eu já tentava ver alguma coisa. A internet era muito limitada ainda. A gente não tinha esse lance de smartphone. Parece, né? Que foi tanto tempo atrás, mas é. E aí, eu tive que me virar. Mas eu queria, eu queria de qualquer jeito. E aí, o meu primeiro voo foi indo morar lá. Na loucura, né? Coisas, assim, de gente jovem, né? Porque eu não sei, sinceramente, se eu teria essa coragem hoje em dia. Sério. Sério mesmo. Eu imagino pra você, né? Primeira viagem internacional e não morar numa outra cidade, cultura, num outro país, né? Enfrentando um novo desafio é... Exato. É sentido emocionante, né? Foi, com certeza. Assim, nem sempre foi fácil, né? Nem sempre foi fácil. Porque eu acho, assim, a gente tem que estar muito aberta a entender que você tá na casa dos outros, entendeu? Se você tem esse tipo de pensamento, eu acho que você consegue passar mais tempo. Porque eu via muita gente reclamando. Poxa, mas o cara fez isso. Por exemplo, tem o Ramadã lá, né? Que é aquele mês que eles jejuam, né? Que é um mês, assim, totalmente religioso pra eles, sagrado. O mínimo que você tem que fazer é respeitar. Você não vai contestar um costume da região, entendeu? Então, sobre as viagens que a gente vai falar, a gente vai falar, assim, muito sobre isso. Eu acho que sempre foi a questão do costume, entendeu? A questão de você saber se adaptar ao meio. Porque se você ficar se impondo muito, é muito desgastante, né? Você vai acabar, né? Eu acho que essa parte cultural, ela acaba pesando bastante, né? Então, eu acho que é um ponto bem bacana que a gente vai falar mais pra frente aqui, né? Você falou bastante aí da parte do inglês. E a gente vai dar andamento nisso daí, que é bem importante, né? Fala pra gente um pouco aí, acho que é curiosidade do mundo. Como é que funciona a imigração pro tripulante? Ah, então, caramba, Aaron, eu ia até te perguntar isso, porque é o seguinte, a imigração nos aeroportos, pros tripulantes, é completamente específico. Totalmente fora ali do terminal. E eu acho que você tem essa vivência da viagem mesmo, de botar a mochila nas costas. Então, eu acho que você pode trazer umas dicas legais de imigração. Porque pra tripulante, muitas vezes, nem no terminal eu passava. A gente ia pra um outro lado, pra fazer raio-x, imigração. Como é que era? Pra você, como passageiro, assim. Antes de trazer sobre a parte da imigração, galera, vocês que estão na live aí, quiser deixar pergunta, deixa aqui nos comentários. Tem a caixinha do lado aí, na interrogação, né, Hélida? Isso. Eu tô achando, Aaron. Então, tem um pessoal me falando aqui que não estão conseguindo acessar pela minha página. Pede pra entrar na minha aí, Aaron Riso, né? Pois é. Não tá entrando aqui pela minha página. Ó, o pessoal já começou a mandar perguntas aqui pela caixinha. Show. Vamos lá. Legal. Falando sobre imigração, né? Eu não conheço tantos países assim como você, mas eu sempre fiz mochilão. Colocava ali e ia ficar jogado, né? É uma experiência muito válida, né? Eu conheço 25 países. Desses 25 países, eu tirei 5, acho que foi 5 países. Então, é o americano, eu tirei o chinês, o do Egito, da Jordânia e o da Índia. E aí, a migração dá aquele gelo na barriga, né? Quando você chega ali, porque você viajou, fez aquele voo de mais de 10 horas. Aí você fala, caramba, será que eu vou entrar? E eu... Ô, Aaron, desculpa. É porque chamou pelo meu pessoal, é por isso. Me chama lá no... Eu vou trocar aqui, pode ser? Tá, você sai. Eu vou sair. Isso, aí eu te chamo. Pode ser? Tá bom. Valeu. Só um minutinho aí, galera. E vocês já vão deixando perguntas aí, tá bom? Falando sobre as viagens. A Hélida vai voltar com o perfil dela. E aí, a gente vai falar um pouco mais aí sobre o processo assertivo, viagens, cultura, idiomas. Tudo isso aí, a gente vai falar um pouquinho aí, tá bom, galera? Eu vou trazer um pouco aí também sobre a parte de migração, vistos. Enquanto a Hélida vem, pedi que vocês sigam o meu canal no YouTube. Que é o Voando com o Aaron. Opa, a Hélida já passou aqui. Transição. Ela já tá entrando aí, pessoal, pra falar com a gente. Aí, agora sim! Muito bem, né? Então, eu fico falando com o pessoal pra deixar perguntas, falei do canal, esse tipo de coisa. Isso. E o último assunto que a gente falou foi sobre migração, né? Exato. E aí, a gente dá aquele gelo na barriga quando você chega no país pra você poder entrar. Eu fui várias vezes pros Estados Unidos, já fui trabalhar nos Estados Unidos, tal. Bom, é verdade. Nunca tive problema nos Estados Unidos. Trabalhei em Miami, trabalhei em Orlando, tal. Mas um lugar que eu tive um problema seríssimo foi em Frankfurt, na Alemanha. Porque eu cheguei lá e, pô, o voo longo, né? Quase 12, 13 horas de voo, tal. Essa história, cara. E aí, cheguei lá, tal, e, meu, o meu inglês não é um dos melhores, mas também não é um dos piores, né? E aí, quando eu cheguei pra passar com a policial ali, ela começou a falar, na Alemanha ali, falava o inglês meia boca, né? E eu não tava entendendo. E eu comecei a perguntar pra ela, eu não tô entendendo. Aí, tem hora que ela se ditou e falou assim, se você não entender, você não vai entrar. Aí, eu falei, caramba, cara, e agora, né? Aí, tinha uma moça do meu lado, que, inclusive, é professora de inglês também. E ela falou pra mim, falou, Aaron, tá difícil pra entender. E aí, eu disse, eu comecei a falar. Eu comecei a falar, quanto dia eu ia ficar, que dia que eu ia embora, o que eu tava fazendo, que hotel eu tava. E comecei a falar um monte de coisa. Só que aí, eu fiquei nervoso, Elika. E aí, quando ela falou... Claro, né? Mas, super coação ali, você já não tá acostumado com a língua, até eu ficaria, para. E aí, quando ela falou que... Ah, ok, eu peguei, eu passei, eu fui embora e deixei meu passaporte. Ela veio atrás de mim, cara, mas eu tô falando... Você imagina, você imagina, total descuido, né? Da opinião, né? Nossa, e eu nervoso, tal, enfim. E ela falou um monte pra mim, e aí, eu só pedi desculpa lá, desculpa, é a primeira vez que eu entro aqui, tal. Mas, assim, no final deu tudo certo, mas foi uma situação chata que eu passei. Outro lugar que eu falo, assim, que eu fui um pouco, com bastante receio, na realidade, foi pra China. Eu falei, meu Deus, e lá na imigração, como é que vai ser? Aquela história do McDonald's é excelente, muito boa. Na China, galera, acho que foi a imigração mais fácil que eu passei. Por quê? É uma máquina. Você coloca o seu passaporte, depois coloca a sua impressão digital, e você conversa com a máquina no seu idioma. Exatamente, pra não ter aquela coisa de que não entendi, né? Exatamente, exatamente isso. E aí, já vou pegar o gancho que você falou do McDonald's, né? Do McDonald's. Essa história, cara, é muito boa. E tava eu, lá na China, passeando, e deu aquela fome, né? Aí, quando você tá fora do país, falou, onde eu vou ali, que é mais rápido, e me salva? No McDonald's. E aí, eu vi o McDonald's lá na China, peguei e entrei, né? Aí, eu fui no inglês, né? Oi, tudo bem? E tal. E ela já fez assim, ó. E aí, você já fica, né? Tipo, o que tá acontecendo aqui? Eu falei, meu Deus, e agora, né? Aí, o McDonald's é padrão, né, Elida? É o número 1, o número 2, o número 3. E aí, eu apontei... Exatamente, pra galera que não sabe, né? Pra facilitar. Pra facilitar, exatamente, no mundo inteiro, né? E aí, eu já apontei pro número 1 ali, né? Aí, ela fez assim pra mim. Que era o quê? Era só o lanche, ou a batata e o tangerino. Eu nunca ia saber que era isso, cara. Aí, eu fiz assim, os três, né? Os três. Aí, ela fez assim, que era pra comer aqui, ou pra levar? Eu falei, pra comer aqui. Aí, ela pegou a calculadora, mostrou o valor pra mim, eu peguei e paguei. Ela mostrou a senha, que era só o número no nosso... Nosso... No... No... Na notinha, na notinha. Que era só o número na nota, o resto era tudo chinês. E eu fiquei esperando e eu consegui me sair super bem lá. Eu passei por esse perrengue lá na China, Elia. E tem... E tem... Também, a gente tava conversando sobre... A vez que fomos pro Egito, você foi. Eu também já fui. Na minha experiência no Egito, eu fui com uma amiga. Só eu e uma amiga. Então, assim... É aquela coisa, né? Que, inclusive, é muito... É muito importante falar. A questão de ser mulher e tal. Existe, existe, assim... Você tem que ficar de olho. Você tem que ficar preocupada com a interação. Porque tem muita gente má-intencionada. Enfim. Só que eu tava querendo muito ir pro Egito. E eu queria, assim, passar uns dias lá. E não queria ir só de pernoite. E aí, fui com uma amiga. Igual a você, eu tive que pedir lá o vício. Aquela coisa toda. Só que, assim... A gente foi em 2012. Eu não sei se você lembra. Mas tava, assim, um boom da guerra civil lá dentro. Guerra civil interna lá. Então, a gente, mesmo assim, foi. Mas ainda tava preocupadas, né? Então, eu fechei um pacote. Foi sensacional. Porque a gente foi de carro pra Alexandria também. Uma das road trips, assim, mais incríveis que eu já fiz. De qualquer forma, a quantidade, Aaron, de cara que pegava, assim... Eu tava sempre acompanhada de... A gente tinha um motorista e era uma guia, mulher. Ó, que sacada boa. E ela tava com a gente o tempo inteiro. Só que, assim, mesmo assim, a gente era abordada o tempo inteiro. Com os caras querendo vender hachi e tal. Só que, assim... Se você não fala, eles vão pra cima mesmo. E você tem que se impor. Não dá pra você... Ah, não, não. Tem que... Não. Tem que, sabe? Mal encarada mesmo pra vender. Porque, senão, você... E aí, você tinha me falado que passou por uma situação dessa. Dessas brincadeirinhas. Dessa galera ficar brincando também, né? Então, a gente sai daqui com aquele... A chamar o país muçulmano, islâmico. Então, quando eu saí daqui, né? Eu falei, meu, eu vou tomar muito cuidado com essa parte cultural. Porque a gente sabe o que pode acontecer. E aí, eu cheguei lá no aeroporto. Tinha um rapaz me esperando. Que aí, ele me levou pro meu hotel. Voltou, né? Só lembrando que as pirâmides não ficam no Cairo, né? Elas ficam em Giza, né? E aí, eles me levaram pra lá, tal. E o rapaz do carro, ele era um cara muito brincalhão. E aí, ele fazia várias piadas. E eu com medo de achar que... Do inglês, aquele negócio, né? E aí, ele fazia as piadas e eu não queria rir. Porque eu achei que ele tava falando sério. E ele ficava rindo sozinho. E eles fazem umas piadas, assim... Muito preconceituosas, cara. Tipo assim... Eu fico chocada. Fico chocada. Foi maravilhoso, tá? Eu não tô nem de longe falando mal, assim. Foi lindo, lindo. Uma das experiências mais incríveis da minha vida. Porque existe essa diferença entre você fazer um pernoite e você ir pro lugar, né? E tal. Mas, assim... Isso é mais comum do que a gente imagina. A gente tá dando o exemplo do Egito, gente. Aí, eu tô vendo nos comentários que tem esse... Pessoal com medo porque é Oriente Médio, aquela coisa. O Egito... Mas, assim... Isso acontece em qualquer lugar, tá? É por isso que você tem que ter segurança na sua interação, na sua postura. Se você não tem segurança na língua, que pelo menos você mantém, assim, uma postura pra que as pessoas passem a te respeitar, né? Tem isso, não tem? Com certeza. Eu acho que esses países, assim, que tem... Lá do Oriente Médio, que tem muito ponto turístico, os vendedores estão muito agressivos. Eles vêm pra cima com tudo. E você tem que manter aquela postura ali, né? E isso acontece em Paris, por exemplo. Isso acontece em Roma, por exemplo. A gente tá falando aí de Europa, né? Então, assim... Egito, tudo bem que é África e outros países do Oriente Médio. Você tem histórias em Petra mesmo que você me contou? O que não falta é história, né? Muito bom. Tanto Petra como Egito, tem hora que eu ficava irritado, que eles ficam em cima. Eles não deixam você no ar, né? E aí, acaba dando esse problema aí. Eu queria puxar um ponto aqui, Elida, que você fez, inclusive, essa semana no seu canal aí. Eu queria que você fale um pouco. Porque como a gente mora no Brasil, e quando a gente pega esses destinos muito longos, não tem como a gente ir direto. E aí, às vezes, consegui fazer um talkover, né? Nossa, você tem que ver. Muita gente veio e me respondeu, assim... Até houveram pessoas que encaminharam o meu stories pra outras por conta dessa explicação. Então, gente, eu não sabia que o pessoal não era tão popular assim. Porque você mesmo, que é mochileiro, pá, sabe bem o que é isso, né? Que é a questão... O stopover, gente, nada mais é que é o seguinte. Vamos supor, tô aqui no Brasil, vamos supor, saindo de São Paulo. Tô indo lá pra Nova Zelândia, pra Auckland. Aí eu vou de Emirates, ou vou de Catar. Existe a opção de eu parar no pernoite, pernoitar nessas cidades do bar, do Orra. Passar, inclusive, uns dias, tá? Não é 24 horas, não, uns dias. E, na sequência, seguir voo. Isso, assim, sem custo, porque ele é um stopover. Então, assim, pra quem tem interesse, muitas vezes a passagem sai mais em conta. Porque, querendo ou não, é uma conexão, né? É uma parada. E você tem a oportunidade de conhecer o lugar. E as empresas, muitas vezes... Você, inclusive, comentou isso comigo. Eu acho que foi na Islândia que te aconteceu isso, né? A galera... Foi em Petra. Foi na Turquia. Foi na Turquia. Não, que eles te levaram pra fazer um tour lá, café da manhã e tudo? Foi em Istambul. Istambul. Ah, foi com a Turkish, é verdade. Que é fantástico isso. Muitas vezes, a própria empresa te incentiva a ficar, porque é turismo local. É grana pra eles. Então, é muito interessante. E se você tem tempo, tá com a grana curta, tá afim de conhecer... Muitas vezes, a galera quer fazer mochilão, já tá economizando em hotel, essas coisas. Eu acho que é uma sacada muito bacana. E até falando dessa parte, no meu caso, eu fiz um stopover obrigatório, né? Porque eu tava indo do Egito pra Amã, na Jordânia. Só que eu ia passar por Istambul. E a conexão era muito curta e o voo atrasou. E aí, eu perdi o voo e fui conversar com a menina lá da Turkish, né? E aí, até aquela parte da cultura, eu peguei e falei assim... Qual que é o próximo voo? Ela falou, ah, o próximo voo é só amanhã, no mesmo horário. E aí, eu fui perguntar e descobri que tinha esse tour pago pela Turkish, né? Então, eles pagavam o café da manhã, o almoço te levava, trazia. E ainda com uma pessoa ali, um guia, apresentando a cidade. Tudo de graça, cara. E aí, eu aproveitei. Tá certo, eu fiquei mega cansado. Mas valeu muito a pena. Muito a pena. Sim, a gente, inclusive, tava conversando sobre isso, né? Sobre o fato de que... É muita... Assim, é uma linha muito tênue. Quando você tá indo... Eu acho assim... Primeiro, você tá indo viajar. Qual é a tua prioridade? Tua prioridade é conhecer o lugar? Gente, vamos fazer render. E outra coisa que eu acho que a gente conversou, que é muito importante falar, já que a nossa live é sobre viagens, tem que procurar informação sobre o local antes de você se aventurar lá, gente. Entender que língua, qual é a língua que realmente eles falam, independente do inglês. A questão de cultura, a questão de vestimenta. Pô, você tá indo pra casa dos outros, entendeu? É legal, porque assim, as pessoas vão super querer te respeitar. Muitos deles, né, Aro? São super carinhosos, super receptivos. Mas a gente também tem que entender que... Né? É legal você ter falado isso, porque quando a gente fala de viagens, e até mesmo de voar aí, a gente mexe com os sonhos, né? Conta pra gente o sonho de pular de paraquedas aí num local diferente. Meu, pois é. Então, eu quando era assim, moleca assim, adolescente mesmo, uma vez eu tava vendo esporte espetacular, olha a história. Domingão, sem fazer nada, tomando café, vendo esporte espetacular. E aí, eu vi que... Ai, nossa, eles mostraram a Nova Zelândia lá, que era o boom dos esportes radicais que estavam rolando lá e não sei o quê. E eles comentaram sobre saltar de paraquedas, pular de paraquedas. E eu fiquei assim, eu vou nesse lugar saltar de paraquedas. Eu não aceito nenhum outro lugar, vai ter que ser. E aí, foi isso, assim. Eu, quando eu estive em, né? Quando eu morei em Dubai, eu botei isso na minha cabeça como meta. Eu um dia ia pra Nova Zelândia, pra Auckland, e eu ia saltar de paraquedas lá. Então, assim, eu não... Aliás, tudo que eu fiz ao longo desses cinco anos, assim, Aron, eu sempre pensei, tem a grana, mas tem um momento. O que é que vai ficar na minha memória, assim? Então, eu fazia muito isso, assim. Eu não questionei valor. Era uma meta de vida. É óbvio que eu pesquisei pra saber de uma empresa segura, que tinha já histórico com outros tripulantes, até pra me buscar lá no meu hotel. E era afastado um pouco, né? Da cidade, acho que uns 40, 50 minutos. Mas, assim, fui, saltei, voltei, tomei banho e fui voar, cara. Se a empresa soubesse disso, nossa senhora. Mas foi maravilhoso. Foi maravilhoso. E você tem uma história dessa, não tem? Na Islândia? É, eu... Meu, assim, eu fiz faculdade, assim, na maior dificuldade do mundo, minha mãe me ajudando, muitas vezes não sobrava grana, assim, pra passar o mês. E aí eu lembro que, há muito tempo atrás, eu nem lembro quanto, mas mais de 10 anos, bem mais de 10 anos, assim, eu tava assistindo um programa na casa de uma pessoa, porque nem casa eu tinha na época, teve a cabo, e tava passando sobre a Islândia. Eu sempre fui apaixonado por viagens e por avião, eu sempre gostei. E aí eu vi que tinha um DC-3 que caiu na Islândia. E aí eu tava assistindo aquele programa ali, e vi aquele avião, e falei, meu, um dia eu vou nesse lugar. E na época eu nem sabia que jeito que eu ia, porque, imagina, passando uma perda. Ainda mais Islândia, né, gente? Pô, Islândia não foi do mundo, né? E aí surgiu a oportunidade e eu fui pra lá, cara. E até no meu canal, aí no Voando com o Aaron, eu fiz o vídeo e filmei ali. Fiquei muito emocionado quando eu cheguei, né? Não, esse vídeo é sensacional, cara. Sensacional. Essa tua emoção, eu tive algo muito parecido. Olha, assim, algo tão simples, né? Mas que emociona muita gente. E eu acho que isso, essas coisas que a viagem proporciona, é impagável, né? Mas você tem uma da Abbey Road lá em Londres, né? eu, é algo tão simples, assim, mas foi de muita emoção, assim, porque eu fui encontrar minha prima, a Tassi, que tava morando lá em Cambridge, e eu tava de pernoite e tal, e fomos nos encontrar no centro, combinamos de nos encontrar lá no London Eye. e aí ela chegou e falou assim, aí, vamos fazer o quê? Aí eu pensei, pô, vamos ali na Abbey Road. E aí fui, e eu fui, eu cresci ouvindo Beatles, né? Meu pai era apaixonado, apaixonado. Então é uma das primeiras, das primeiras bandas em inglês que eu ouvi na vida. Queen, Beatles e tal. E aí, quando eu cheguei lá, eu ia passear, mas assim, foi muito emocionante, assim, porque me remeteu a ele, né? E ele já não tá mais entre nós. E eu tive a oportunidade de escrever o nome dele no muro da Abbey Road, sabe? Só pra tu me entender, a Abbey Road, onde os Beatles fez aquela capa do disco. Isso! E eu fui lá também, pô, lugares, eu escrevi meu nome lá no muro também. E esse muro, é o muro da gravadora deles, que eles gravaram esse disco. Então, assim, é lógico, tudo bem, eu sei que eles apagam de tempos em tempos, né? Pra dar oportunidade pra outras pessoas assinarem. Mas eu tenho uma foto dessa assinatura. E assim, pode... Se eu mostrar essa foto pra alguém, o pessoal vai olhar assim, meu, o que que é isso? É uma parede que você escreveu em caneta, mas representa, mas tá aqui, né? Tá aqui, sabe? E eu acho que é isso que é o lance da viagem, né? O que ela realmente proporciona, né? É esse... Igual eu falo pra você, né? A gente tava conversando que... Eu não sou do... De me apegar às bens materiais. Sim, definitivamente. Eu tenho as coisas... Eu tenho meu carro, eu tenho meu conforto, mas eu não quero... Por exemplo, é lógico, se eu pudesse andar no BMW, eu andaria, mas eu não é a minha prioridade. Minha prioridade é conhecer um outro país. Exato, meu. Eu acho que é o fundamental da gente falar... Mas eu acho isso muito legal, assim. É lógico, né? Eu não tô desmerecendo. Eu acho que a gente tem... Cada um tem uma fase da vida que curte... Sei lá, tô sem grana, mas quero viajar e é de um jeito. Tô com conforto e tô de casalzinho e quero curtir também. Me perguntaram aí, acho que no começo da live, sobre Maldivas, por exemplo. Fiz muito, vou, pernoitei muito e tive que lidar com muito casalzinho, entendeu? Porque é um destino de casal. É delícia, delícia. Mas é um destino de casal. Existem destinos, né? Porque eu também acho isso muito legal, né? Então, eu até nem te contei, mas quando eu fui pra Islândia, eu não ia pra Islândia, eu ia pra Maldivas. Ainda bem que você foi pra Islândia, Kél. Ainda bem que eu fui pra Islândia. Eu acabei cancelando Maldivas e fui pra Islândia. Então, foi sensacional. E uma coisa que a gente tava falando é sobre cultura, né? Eu tenho uma história legal falando de cultura na Islândia. Porque na Islândia, eles acreditam piamente que existem duendes e elfos. Gente, essa história. E aí, eu tava lá na Islândia, né? E eu tava com o carro, ele tá saindo do aeroporto e indo pra capital lá, que é Reykjavik, né? E aí, eu vi alguns lugares escrito assim, proibido construir, que é a área de elfo e a área de gnomos. Aí você achou que era zoação, né? Aí eu falei, pô, os caras estão de sacanagem, mas beleza. Aí eu fui lá pro centro, lá e eles têm uma comida muito típica lá, que é o tubarão podre que eles comem lá. Gente, é tubarão mesmo? Tubarão? É tubarão mesmo e é da época dos vikings, né? Que é a terra dos vikings, mas eu não tinha tubarão de alimentar por causa do cheiro, que era muito forte. E aí tinha um grupo de amigos assim, tinha um americano, um holandês e tal, e eu fiquei ali meio só escutando o papo, vendo eles falar. E o dono do bar era um casal islandês. E aí o holandês comentou assim, pô, você ouvia ali que estava falando de elfos, gnomos? E eles ficaram extremamente ofendidos, porque eles acreditam sim. E aí ficaram, ficou o maior clima estranho assim entre nós, a gente, não, não, não existe e tal. Eles acreditam piamente. Inclusive, no voo da empresa da Iceland Air, que eu peguei em Frankfurt até Reykjavik, quem faz a apresentação de segurança no avião é um elfo. Que legal, cara. Bem legal. Mas isso tem assim, todo lugar, se a gente for parar para pensar, existe assim, uma crença, um costume. É por isso que eu acho muito legal e vale relembrar a importância de você se preparar antes de pegar a estrada, assim, antes de você ir para o lugar, né? E tem o lance do jet lag também, que é uma coisa que... Não tem jeito, uma hora ou outra vai te pegar. É até... Por mais que você se prepare, né? Porque, para você ver, eu fui para a China, a China é do outro lado do mundo. Sim. Tem até um vídeo que eu fiz no YouTube que eu estou filmando o sol nascendo e eu estou mostrando o horário no Brasil. Era às sete horas da noite e o sol estava nascendo lá. Que é muito legal. Na China, eu confesso para você, eu não senti nada de jet lag. Passei, andei, eu não senti. Mas quando eu fui para Dubai, para Abu Dhabi... Mas eu acho que também tem a ver com o lance que você falou do choque térmico, hein? Eu acho que... Porque, assim, experiência própria. Aquele calor ali não é para quem não está acostumado, não. Você que morou lá, qual foi a maior temperatura que você pegou lá? Aaron, cara, eu já peguei cinquenta e sete graus. cinquenta e sete. Então, eu fui em setembro. Eu fui na época de setembro, eu peguei cinquenta e um. Aí, está vendo? E setembro já não é a época mais quente, tá? A época mais quente lá vai ser julho, agosto. Eu diria que setembro é a rebarba, já, do verãozão mesmo. Isso que você falou na temperatura, eu fui via Istambul, né? Eu passei por Istambul e fui para lá. Quando eu pousei, eu pousei era mais ou menos meia-noite. Até passei a imigração, eu aluguei um carro, fui pegar o carro. Quando eu terminei, tudo era às duas e pouco da manhã, duas e vinte, ali, duas e meia. E aí, tudo isso era dentro do aeroporto. Aí, eu fui pegar o carro. Quando a porta do aeroporto abriu, que bateu aquele bafo... Exato. E aí, você fica doente sempre, tá? Resumindo, porque assim, você imagina isso constantemente. Até ponto de ônibus tem ar-condicionado lá. Entendeu? Porque é punk, é punk, o calor é... Eu estava com o carro, eu fiz um stories dentro do carro, mostrando o ponto de ônibus climatizado. Porque é muito quente, cara. Então, para você ver, era duas e meia da manhã, estava 37 graus. Exato. Nossa, quantas vezes. O pessoal, sempre me pergunta, a gente, não sei quem não pegou a live no começo, sobre essa questão de morar em Dubai. Tem muita gente que tem me procurado. Fala que é o sonho morar fora, trabalhar na empresa. Essas empresas chamam muita atenção, né? Mas assim, eu acho que vale sempre lembrar essa importância, assim, de ter resiliência mesmo. Paciência e acreditar no processo. porque... E ter, né, gente, se dedicar. Porque quantas pessoas têm me procurado, falado assim, poxa, me preparei sempre, fiz a ANAC, fiz o curso aqui, que não é um pré-requisito para morar, para voar fora, tá? Bom lembrar. E não pensei no inglês. Gente, hoje em dia, até as empresas aqui no Brasil estão levando, estão dando uma outra importância. importância. Aliás, estão se importando de verdade, né? Porque tem uma época aí que... Então, assim, é real a importância. Existe, né? Tudo bem a gente se comunicar, ir ali para uma Miami da vida, Orlando, Los Angeles, que tem muita influência latina, e aí a gente acaba no Sivirol, porque eu ia para esses lugares de hipernoite, eu não falava inglês. era tanto latino, ticano, que você se vira ali no Portunhol e tá, e toma todo mundo ali sambando, depois você sabe que esse povo é assim, né? Mas, por exemplo, pode falar. Não, eu ia falar sobre esse negócio, você falou Miami, Los Angeles, Orlando, ali a Flórida, né? Você, inclusive, você, inclusive, trabalhou nessa região, não foi? Eu trabalhei nessa região e, realmente, dificilmente falo inglês, só que eu fui para Houston, eu fui na NASA lá, né? Sim. E ali, em Houston, você tem que falar, porque é no centrão ali dos Estados Unidos. Só que é exatamente isso, de repente, você precisa, e você precisa ter segurança, porque, assim, a gente sabe de casos de pessoas que tentaram fazer imigração no país, legal, e na hora das perguntas, na imigração, aí, principalmente, gente, nos Estados Unidos, eu tenho muitos amigos com histórias, assim, que foram extremamente coagidos, extremamente mal recebidos e maltratados, mas, assim, porque não sabia responder uma, assim, questões simples, tipo, aonde você vai ficar hospedado, quanto tempo você vai ficar, não porque estava com segundas ou terceiras intenções, mas, simplesmente, não sabia interagir, e aí, pega esse ponto do inglês, que passa do lance do apenas profissional, apenas para um processo seletivo, é para a vida, né? Ué, Lida, vamos fazer o seguinte, já, a gente já está com quase 43 minutos de live, vamos responder algumas perguntas da galera aqui? Vamos lá. Vamos. Deixa eu ver, está perguntando aqui, qual foi a sua melhor viagem? A minha? Isso. Ai, meu, que difícil. Olha, eu fiz muita, eu, né, já andei por aí, mas, assim, a primeira, o meu primeiro pernoite da vida, que foi em Frankfurt, que foi uma história muito boa, que, assim, aquele inglês de cursinho, que, mas, assim, a melhor viagem da minha vida mesmo, fui eu, juntei minha graninha ali, ó, suada, peguei, fui para a Turquia, fui para Istambul, de Istambul, fui para Capadócia, depois eu fiz a costa toda da Turquia, de ônibus, parei em Pamucanalia, se eu não me engano, o nome, e aí, peguei um cruzeiro para as ilhas gregas, tudo sozinho, embancada pela Bonita, ah, gente, é coisa mais linda isso, mas a história de Frankfurt foi assim, meu primeiro pernoite, aí cheguei, assim, mega cansada, sabia nem que eu era, isso, assim, sete horas de voo, e nem tem esse jet lag todo, aí cheguei, comecei a zapear, a zapear os canais, assim, aí liguei para a recepção, falei assim, vem cá, como é que ele coloca, como é que é, legenda na TV, aí o cara, juro por Deus, aí, como assim, aí eu falei assim, a TV é toda em alemã, em alemão, assim, eu não estou entendendo nada, aí ele, não moça, você não, você está aqui, os mico, aí, Aaron, eu estava ainda de uniforme, né, bicho, você acredita que eu, apaguei, fui acordar no dia seguinte, batom vermelho na roupa, na roupa de cama, no lenço, e nessa época, pô, meu primeiro voo, né, aquele lenço da Emirates, gente, vocês não estão entendendo, eles têm uma coisa com aquilo ali, que tem que ser impecável, tem que estar sempre passado, limpo, lindo, é, aquele véu, né, aquela coisa, e aquilo ali tem que estar impecável, não pode ter um, nada, não pode estar amassado, não pode estar borrado, e tinha uma mancha de batonzão vermelho, que você é obrigado a usar batom vermelho, né, aí vai lá, comissária, encher a banheira, para ficar de joelho, esfregando, porque estava na hora de me afrontar, para o voo da volta, mas essas histórias, gente, ficam marcadas para sempre, a melhor coisa da vida. Tem uma pergunta aqui do nosso amigo Giacomo, que ele está falando aqui, como que era a moradia para os tripulantes da Emirates? Ótima pergunta, ótima pergunta, gente, isso para mim é uma das grandes vantagens, tá, se vocês forem realmente pesquisarem, essa questão de salário e tal, eu acho que vocês têm que levar tudo em consideração, e não só o din-din, tá, porque é o seguinte, antes de mais nada, eles te dão acomodação com mobília básica, então assim, cama, sofá e tal, geralmente, normalmente, você tem que dividir o apartamento, mas eles vão tentar te colocar com culturas similares à tua, exatamente para não ter aquele choque cultural muito grande, e você acaba dividindo normalmente só as áreas comuns, que são sala, cozinha, então o quarto e banheiro é teu, normalmente é assim, e outra, não tem custo, não tem luz, não tem água, não tem condomínio, as coisas que você paga é assim, a internet você vai colocar, uma TVzinha a cabo e tal, que aí, né, já é demais, né, mas assim, se você for parar para pensar nessa estrutura toda, além do, dos valores de pernoite, né, das diárias, mais o salário, e é hora de voo, fica uma grana bacana para você ir, passar um tempo, curtir, fazer um pé de meia, voltar, mas tudo é planejamento, sabe? Legal, bacana, acho que a curiosidade do pessoal perguntou bastante aqui sobre isso, agora eu quero trazer, agora eu vou puxar a sardinha para o seu lado aí, que agora você está dando essas aulas de inglês, né? Sim! Eu quero perguntar para você aí algum caso, alguma coisa, esse lost translation aí, que acontece, sempre, né, dentro do avião, conta para a gente alguma coisa que aconteceu, no tempo você voava na Emirates, em outro lugar. Olha, eu tenho muitas histórias, eu tenho muitas histórias, eu acho que assim, é pior que o pescador, né? Eu estava, eu estava lembrando, você tinha me pedido para lembrar dessas coisas, né, aí eu estava lembrando de uma vez, bem no meu comecinho, na empresa, eu ainda estava na econômica, voava na econômica, e é o seguinte, voos internacionais, gente, quando a gente para, é, tipo, conexão, é, bate e volta, essa coisa assim de, né, você permanece na aeronave, e aí tem que ter o reabastecimento da aeronave, é, obrigatoriamente, a porta, a última porta do lado esquerdo da aeronave, ela tem que estar aberta, com escada acoplada, por questões de segurança, tá? Então, esse é um procedimento, tem que estar aberta lá, enfim. Aí, eu sei que, no 77, né, que era o que eu estava voando na época, essa porta é do supervisor da econômica, e era um rapaz, eu nem lembro, eu acho, não sei se ele era egípcio ou libanês, assim, deles, aí, ele chegou e falou para uma coreaninha, cara, Can you cover my door? Que seria assim, é, ficar de olho, né, na porta, é, porque ele queria ir ao banheiro, aí ela olhou assim, ok, 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 aí, o cara foi ao banheiro, daqui a pouco, quando ele abre a porta, tá ela lá, colocando um cobertorzinho, uma mantinha, daquelas do, do avião, na porta, aí ele olhou assim, o que você tá fazendo? ela, you said to cover your door, então assim, é mais comum do que se imagina, né, faz sentido, ela não tava errada, mas ela levou ao pé da letra, né, e é isso que é legal da gente aprender, não só o inglês em si, mas você aprender na marra, assim, no dia a dia, quando eu falo para as pessoas, assim, gente, vocabulário, é no dia a dia, entendeu, a galera rindo aqui, gente, eu tenho muita história, eu tenho história minha, cara, muito mico, muito mico, mas isso é legal, porque você aprende, e assim, a tua, a tua flor, não é, a tua excelência, assim, na língua, ela vem ao longo do tempo, e assim, você tem que tomar muito cuidado, você tem que estar em constante, você tem que estar em constante, o Favis, Favis, você tem que estar em constante contato com a língua, porque senão você perde, porque vocabulário, gente, é no dia a dia, é costume, é, sabe, é bater no papo, não tem jeito, encontre um amigo para ficar batendo papo, procura a teacher, Heli, para bater um papo, não tem problema, estamos aí também, Mas o importante é ter sempre esse contato, antes de mais nada, não só aperfeiçoar, porque sempre cabe, sempre cabe em tudo, a gente no português, sempre está aprendendo, não vai ser, em inglês não vai ser diferente, ou em qualquer outra língua, e você, comigo aconteceu na, em Petra, lá na Jordânia, eu peguei um carro, eu tinha que dirigir quase duas horas e meia, três horas, de diamante até lá, no meio do deserto, de madrugada, eu estava um pouco de medo e com sono, aí eu cheguei no hotel ali, falei, pô, a primeira coisa que você quer é tomar um banho, eu fui tomar um banho, não tinha o sabonete, eu fui lá, eu falei, você tem um, você imagina, aí eu fiquei pensando, como é que é sabonete, eu esqueci como é que era sabonete, cara, eu fiquei, então gente, sabonete, que é uma coisa assim, né, tipo, aí ele ficou olhando pra mim assim, aí eu falei, aí eu falei, só um momentinho, entre ali no Google rapidinho, ainda bem que você tinha Google, imagina na minha época, que mal é mal, ele tinha um Wi-Fi, cara, aí eu te contei, eu te contei, de um dicionário que eu tinha, eu tinha um dicionáriozinho, eu tinha um dicionáriozinho, do tamanho assim, da minha mão, bem pequenininho, que era da minha mãe, na época, que ela estudava inglês, assim, meu, eu devia ser criança, e eu fiquei com esse, esse dicionário salvou a minha vida, porque ele cabia direitinho na minha bolsa da empresa, nessa época, não tinha esse negócio de celular, pra ficar, né, até porque, mal é mal, eu tinha smartphone, quando eu voltei, aí que já tava ficando melhor o negócio, então, você imagina, esse lance do dicionário, eu te contei de uma história, de um serviço de bordo, que eu fiz pra Austrália, Ah, conta aí pra galera, essa é muito boa, essa é muito boa, gente, pior coisa, é fazer voo, pra lugar que fala, que é nativo na língua, porque é o seguinte, quando você não fala, quando você não é nativo, e a pessoa também, a gente se vira, a gente se comunica ali, está errado, mas está falando, né, aí eu sei que, quando você, você vai pra um destino, que é nativo, eles falam, muito rápido, eles falam gêneros locais, você fica nervoso, porque, tá fora, né, do que você está acostumado, e gente, vamos lá, sotaque australiano, australiano, gente, para, aí, um dos meus primeiros voos, né, é o seguinte, lá, você tem um menu, assim, você não tem, você não fala assim, chicken or beef, não, você tem que falar, chicken with mashed potatoes, sabe, aquela coisa, mas está achando, tirando aquela onda, aí, estávamos servindo, ô, Fábis, escuta essa, estávamos servindo, café da manhã, e aí, tinha crepe, crepe, só que assim, gente, eu procurei, o avião inteiro, quase 20 tripulantes, gente, o que que é crepe? Como é que pronuncia isso aqui, pelo amor de Deus? Aí, todo mundo assim, mas essa palavra é francesa, e tal, e é realmente, né, gente, e o desespero foi batendo, e crepe, você fala crepe em português, né, ok, aí, beleza, comecei a fazer serviço, eu queria fazer o bar, porque nessas horas, você quer fazer o bar, você quer fazer as bebidas, você não quer falar no negócio, você não quer falar lá, aí, Laura, você acredita, Laura, que eu peguei e comecei a falar assim, crepe, 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 e crepe é, merda, aí, aí, os caras assim, what? Really? You're serving crepe? Aí, eu assim, eu, essa pessoa morena, que, imagina como eu ficava, um piliental, assim, a pizza já tava aqui embaixo, de dizer, só faltava mostrar, senhora, sabe, são essas pequenas coisas, gente, eu tenho, eu tenho tanto, eu tenho, eu tenho tanto amor pela língua, tanto carinho, porque, assim, é uma construção, essas histórias, elas vão ficar marcadas pra sempre, com certeza, mas é uma construção, entendeu? é aí que você vê como você melhorou, como você se aperfeiçoou, como você, cara, poder passar, poder passar adiante, essas histórias, o meu conhecimento, todo carinho que eu tenho por 16 anos de aviação, tá sendo impagável pra mim. E aí, essa live, ela vai ficar salva, né, tanto no seu canal, e no meu. E aí, galera, ó, Hélida, eu super indico, a pessoa viajou um mundo, quanto país, você conhece? Mais de 70, na minha última conta, e os destinos já foram mais de 100, aí. Mais de 70 países, destinos mais de 100, então, vocês terão aula de inglês, com uma pessoa que manja muito, e a aula dela, galera, só destacando aqui, é uma aula super descontraída, é uma aula que você vai aprender. Ela usa violão, ela faz uns stories engraçados. Então, galera, Hélida, vem seu peixe aí. Gente, olha, por favor, entrem lá, English by Hélida, com H, será um prazer conversar com vocês, bater um papo, pra vocês conhecerem mais o meu trabalho, da minha história, eu tô sempre compartilhando as minhas coisas, e assim, não tem esforço nenhum, é paixão mesmo, é muito carinho, e vai ser muito, muito, eu vou ficar muito feliz de poder ajudar vocês a passar por tudo isso, inclusive pelos micos que eu passei. Então, galera, eu vou pedir que todo mundo lá, por favor, siga o canal dela lá, o English by Hélida, é muito legal, dá essa moral lá, conversa com ela, ela também é, faz um preço bacana aí, pra todo mundo. Principalmente nesse momento de pandemia, que tá todo mundo em casa, e ela vai passar um pouco dessa história aí, com conhecimento pra todo mundo, eu tô vendo aqui que todo mundo amou a live, então até a gente vai fazer outras. Vamos fazer, vamos fazer. Você sabe que aqui no Instagram, nós só temos uma hora, nós temos 24 segundos pra terminar. Eita! Então... Aron, você é sensacional, ó, valeuzaço, obrigada pela oportunidade aí, gente. Obrigada, gente! Obrigado, siga o canal Voando com o Aron, lá no YouTube. Voando com o Aron no YouTube, hein? Tamo junto, sem ideia, obrigado, muito obrigado. Beijo, valeu. 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 Valeu.